Qual é a importância da bolsa escola pra você? Ela está perguntando. Está formando. Qual é a importância? Qual é o teu nome? Ian. Ian de que? Vou ver. Estuda onde? Marisabel. Que série? Quinta. Como é que tu conseguiu essa bolsa? Estudando. Estudando? É a primeira vez que você consegue? E qual é a importância dela pra você? Pra gente se dedicar mais. E o dinheiro? Vai investir. Vai investir. Vai fazer o que? Vai comprar o que? Não sei. Não sabe? Vai ter que curso nenhum. É. Mãe? Oi. Orgulhosa? Estou muito orgulhosa. Qual é a importância dessa bolsa pra ele? Então, eu acho muito importante esse projeto que o prefeito fez, né? Porque é uma oportunidade pras crianças que querem investir mais pra frente nos estudos. Então, eu acho muito bom. Muito bom mesmo. Eu tô muito feliz por ele ter conseguido. Parabéns. A gente vai pegar esse dinheiro pra ele poder investir num curso preparatório. Parabéns. Teu nome completo? Isis, Gouveia, Fatorine e Merim. Você autoriza a usar a entrevista dele e tua na internet? Com certeza. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.